Desde aquele dia Que eu te vi Eu não te esqueci Um só momento O seu olhar tão lindo O seu focinho frio Confesso Não me sai Do pensamento Dora Eu me lembro muito bem Logo percebi Que um grande amor Nascia entre nós Dora Você chegou Trazendo a felicidade A solidão Se foi Hoje eu vivo Tão feliz 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 Eu me lembro muito bem Logo percebi Que um grande amor Nascia Nascia entre nós Dora 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 Eu O companheiro Amigo Que floriu Os dias Te manda Te manda Te manda Também Agora Tchau, tchau.